Toca a minha alma De mistérios e segredos Que se faz e se entrega ao pensar em ti Vou contigo voar No meu mundo, em teu olhar Vou contigo ficar Neste mundo que é só teu Tu e eu Procurando por aí Não encontro o amor E no momento em que eu te vi Conseguiste afastar a dor Encanto é um mundo De desejos e desejos Que lá se esconda ao pensar em ti Vou contigo voar No meu mundo, em teu olhar Vou contigo ficar Quero contigo navegar E só contigo navegar Quero ficar E não fugir E só contigo voar No meu mundo, em teu olhar Vou contigo ficar Neste mundo teu Neste mundo teu Vou contigo voar No meu mundo, em teu olhar Vou contigo voar E só contigo voar Neste mundo teu No meu mundo, em teu olhar No meu mundo, em teu olhar E só contigo voar E só contigo voar No meu mundo, em teu olhar